Música Um aluno da escola estadual Chico Rezende do bairro Marília em Lagoa da Plata é destaque num programa de rede nacional que se chama Caldeirão do RUC ele disputa o campeonato Torre Copos Vitor, pra você, o que é disputar esse campeonato estar representando a cidade de Lagoa da Plata e também a sua escola Chico Rezende? Eu achei muito bom estar disputando o campeonato porque eu treino Torre Copos há mais de um ano, um pouco mais de um ano então desde que eu comecei a treinar eu falei, eu quero ir lá no campeonato então eu treinei, treinei, tive um tempo entre os 12 melhores do Brasil e acabei indo lá na verdade é assim, no primeiro Torre Copos eles faziam uma seleção estadual que você tinha que ir até a capital do seu estado disputar com todos, igual somos de Minas Gerais, todos mineiros e daí você ia lá pro Rio de Janeiro entre os 20 melhores entre os 20, selecionar 12, que ia pra final no programa só que agora, desde o segundo e o terceiro Torre Copos você só tem que mandar seu vídeo, que eles vão pegar os 12 melhores e ir direto pro Rio de Janeiro no Rio de Janeiro já é feito a final para nós da escola estadual Chico Rezende é um prazer muito grande ter o Vitor participando do Torre Copos e espero que com isso, várias outras crianças, adolescentes possam despertar esse mesmo interesse porque é muito rico o programa e esse incentivo, essa participação dele tenho certeza que muitos outros vão estar participando e ver que é possível às vezes a gente vê as coisas na televisão e pensa que está tão distante e estamos nós aí na televisão com um aluno nosso representando a nossa escola e se saindo muito bem e tenho certeza, né, que ele vai brilhar e vai ter uma classificação muito positiva e vamos torcer para que seja o campeão eu quero muito que tenha várias pessoas empilhando aqui na cidade que eu não conheço ninguém, particularmente conheço minha prima, né, que é minha prima, que acaba brincando lá em casa e eu queria mais porque ajuda em várias coisas ajuda em coordenação motora, coordenação visual, ambidestria várias coisas, então é um benefício para você é um esporte que eu acho que chegou para ficar e aí e aí e aí e aí